Olá, Universo Acadêmico no Ar! O nosso primeiro assunto é a inovação, a pesquisa, a tecnologia e o empreendedorismo que juntos estão cada vez mais em pauta na Universidade Franciscana. O ecossistema de inovação da UFN está em forte conexão com a sociedade. A gente vai ver agora o que forma esse ecossistema e duas ideias inovadoras de negócio que começaram na UFN e estão ganhando o mercado. A Lini, aluna da UFN, é biomédica e sempre pensou em empreender. Só não sabia qual seria o ramo de trabalho. Nos estudos de doutorado em nanociências, com mais três colegas de aula e o apoio dos professores, a grande ideia surgiu e, em março deste ano, criaram a empresa Arbozana, incubada pela Eitec UFN. O objetivo das nossas pesquisas era trabalhar com resíduos da indústria produtora de azeite de oliva. Então, transformando esses resíduos em ativos para transformar eles em novos produtos e também diminuir o impacto desses resíduos no meio ambiente, que é uma causa também bastante importante. Então, hoje, a Arbozana trabalha com a produção e desenvolvimento de cosméticos naturais, veganos e de baixo impacto ambiental. O Rio Grande do Sul é o principal produtor de azeite de oliva no Brasil. De toda essa produção, muitos resíduos e folhas das árvores de oliveiras são descartadas. Mas a equipe da Arbozana dá um novo destino ao que seria inutilizado. Elas fabricam cremes faciais, corporais e esfoliantes e também pesquisam como esses resíduos podem se transformar em ativos para aplicação, em curativos inteligentes e farinha para a ração animal. A gente já tem a disposição de uma patente e estamos construindo outras patentes para registrar esses produtos que estão sendo desenvolvidos pelas alunas de doutorado. Então, é bastante interessante a gente perceber essa integração universidade e empresas. Eu acho que esse é o ponto-chave desse projeto e, além disso, a inovação pela criação de uma empresa das próprias alunas, que podem depois, no futuro, investir de novo na academia, elas mesmas contratando serviços da academia, incentivando iniciação científica, doutorados e mestrados. Uns começando, outros já alcançando grandes metas. A empresa Café Inteligência Imobiliária também nasceu no ambiente de inovação da UFN, na incubadora, e hoje já está há oito anos no mercado de trabalho, no ramo imobiliário, e tem grandes metas para o futuro. Em 2019, a empresa inovou, com um sistema online para a locação de imóveis, onde os clientes não precisam nem sair de casa para fechar o negócio. A Imobiliária Café iniciou na ITEC, onde a gente era um grupo de sete pessoas. Na pandemia, a gente tomou um corpo maior, saindo da ITEC, vindo para uma loja de porta de rua, onde a gente cresceu o time, onde estamos em 30 e poucas pessoas. Nosso plano de futuros hoje é exponencializar a empresa numa segunda loja. E para fomentar ainda mais o pensamento empreendedor e as práticas inovadoras, a irmã reitora da Universidade Franciscana, Irani Rúpulo, compartilhou em uma reunião geral com docentes e técnicos administrativos as novidades na implantação do ecossistema institucional da inovação, que conta com incubadora, agência da inovação, laboratório, prestação de serviços e o ITEC Parque, o FN. E o objetivo da Arbozana é colaborar, então, com essa conexão entre universidade, empresas e sociedades a partir desse trabalho, desse conhecimento que foi gerado na instituição, destacando a importância da instituição e do ambiente de inovação para o desenvolvimento dos nossos trabalhos e também para o desenvolvimento e para a criação da nossa empresa. E a gente segue falando sobre o ecossistema de inovação da Universidade Franciscana com as nossas convidadas de hoje, a vice-reitora da Universidade Franciscana, a professora Solange Binotto Fagan e o professor Lissandro Dallanora, diretor dos Ambientes de Inovação aqui da UFN. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Então, professores, a gente já viu aí um pouquinho desse ecossistema de inovação da UFN, mas gostaria de perguntar para a senhora, professora Solange, qual é o objetivo desse ecossistema? Bom, como a palavra já diz, o ecossistema é trabalhar em sinergia todos esses espaços institucionais, o ensino, a pesquisa, a extensão e agora muito forte a inovação. A gente viu aqui exemplos de como é importante essa conexão, essa interlocução entre todos esses setores. Então, nós agora, usando todos esses espaços, esses ambientes institucionais que estão favoráveis à inovação, nós pensamos nessa grande estruturação de um grande ambiente, que nós chamamos de ecossistema de inovação. E esse ecossistema, ele vai abraçar várias formas de interagir com a sociedade, olhando sempre para novas modalidades de sustentabilidade institucional. Então, nós olhamos desde os ambientes de inovação, laboratórios, serviços, que tanto nós podemos fazer um mapeamento de prestar serviço para a sociedade, como também olhar para a sociedade e mapear as oportunidades que eles têm, se associando a nós aqui e também identificando potenciais áreas de projetos, de pesquisa, gerando com isso novas empresas, novos negócios, melhorando também a produtividade das empresas que já existem. E toda essa ideia foi passada à comunidade universitária nesta semana. Depois da fala da reitora, o professor Alessandro, então, também fez uma explanação, exemplificando, mostrando que cada segmento que compõe ecossistema faz, é responsável. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais detalhado que cada um, agência, incubadora, o papel delas dentro desse ecossistema. Bom, Bruno, é excelente nós comentarmos e falarmos um pouquinho sobre isso, principalmente da trajetória da Universidade Franciscana em desenvolver de uma forma sustentável soluções para a nossa sociedade. Nós iniciamos desde 2005, quando a instituição é um dos pilares do movimento dentro da cidade de Santa Maria para pensar um modo novo da cidade se ambientar. E ele tem um dos grandes momentos que é a implantação da nossa incubadora tecnológica, que ela vem como um dos pilares dentro da instituição para nós fomentarmos que aquelas pesquisas, trabalhos finais de graduação, dissertações e teses, realmente cheguem a impactar a nossa comunidade. transformando as pesquisas em uma nova empresa que vai levar produtos e serviços. Durante essa trajetória, nós percebemos que a Universidade, ela teria muito mais outras ações de contribuição que seriam significativas para o desenvolvimento dessa nossa região que nós estamos inseridos. Com isso, nós tivemos lá o co-working, que é um espaço de colaboração entre pesquisadores, empresas e sociedade. Nós temos um espaço para empresas residentes, que são aqueles projetos que mantêm um vínculo de pesquisa muito forte com os nossos grupos de pesquisa. Nós temos também nessa caminhada a Agência de Inovação. A Universidade, ela é um dos grandes fomentos e desenvolve ideias extremamente inovadoras. Esse novo conhecimento, ele precisa de ser protegido. Então, a Agência de Inovação é o elo dentro dessa cadeia, dentro desse ecossistema, como a professora Solange fala, de proteger o conhecimento que é desenvolvido. Vem a ser pelo registro de uma patente, de um desenho industrial, de um software, ou das diversas outras formas que nós podemos proteger. Claro que, a cada momento, a cada desafio vencido, digamos assim, surgem oportunidades novas. E nesse momento, nós estamos na oportunidade da implantação do ITEC Park UFN, que eu diria que é um novo momento institucional dentro desse ecossistema. É um dos atores que vai estar desenvolvendo de forma efetiva essa relação com o mercado. Então, nós verificamos dois exemplos, a Café Inteligência e a Arboçana, que são pilares que mostram o potencial que a Universidade Franciscana tem dessa relação com o setor produtivo e com a sociedade de uma forma geral. De tal forma, entregar soluções que resolvam problemas ambientais, sociais, financeiros, das mais diversas formas. Surgem de trabalhos finais de graduação, de dissertação e tese, e esses ambientes, eles ajudam a acessar recursos, acessar mercado, e principalmente transformar-se em empreendimentos que tragam na sua matriz a sustentabilidade para uma sociedade melhor. E sabendo de tudo isso, né, professora Solange, o aluno da UFN, se inspira, se motiva, já pensa no futuro, ele sabe que aquilo que ele estudar vai poder ser aplicado aqui, aqui perto, do lado, na UFN, né? Isso também é uma motivação para a formação profissional dos alunos, né? Sim, e o ecossistema é isso, né? É conseguir atrair o estudante desde a sua chegada na universidade, quem sabe até atraí-lo por esse motivo, por estar dentro de um espaço ampliado, onde ele vai ter uma relação muito próxima com o mercado, vai poder atuar em estágios, em pesquisa, em extensão. Então, por isso que ele não é um projeto isolado. O grande estalar, né, da inovação vem dos estudantes. Então, isso se faz pelos estudantes. E mais do que isso, se faz no sentido que a gente possa criar um ambiente favorável para que esses estudantes permaneçam aqui, permaneçam na nossa cidade, permaneçam na nossa região, transformem a nossa região, olhando para essa questão da inovação e da diferenciação. E daí eu já faço um link com uma pergunta que eu tinha previsto aqui, de que forma que todo ecossistema vai contribuir para a região, para Santa Maria, para o Estado, para o país, né? É bem isso que a senhora estava explicando agora. Sim, porque nós, quando nós estamos falando de negócios, a gente vê o impacto direto financeiro, né, o impacto econômico, mas outros impactos que não são tão fáceis de medir, mudam radicalmente a região. E um deles que nós queremos muito com esse ecossistema, mudar também o visual da nossa região, dessa região central da cidade. Transformar aqui um grande espaço, um grande ecossistema, também para as pessoas viverem, para elas andarem, caminharem. Então, nós também temos esse grande objetivo, com esse ecossistema, com o próprio projeto do parque, transformar os espaços fora da instituição. Fazer um espaço social, um espaço em que as pessoas têm o gosto de estar aqui. Quem passa pelo conjunto 2, né, já vê que está em obras, e daí eu lhe pergunto ao professor Alessandro, como que está, em que fase que a implantação está, né, qual a expectativa aí para os próximos meses? O projeto do parque é um projeto de 5 anos, ele é um projeto de longo prazo. Nós temos diversas etapas a serem cumpridas, mas nós vamos já verificar esse semestre um impacto muito grande na realidade da região onde nós estamos convivendo, do conjunto 2, com os primeiros laboratórios de prestação de serviços, tanto para o setor industrial, quanto para a sociedade, que poderão usufruir de tecnologias de ponta, muitas vezes, para resolver problemas de uma comunidade ou também de um negócio específico. Nós estamos trabalhando com o início do próximo semestre, 2024, nós temos um momento específico, que vai ser o lançamento oficial desse espaço do Itec Park UFN, né, mas durante esse semestre, todos aqueles que buscarem alguma informação adicional podem nos procurar no conjunto 2. Nós vamos mostrando os ambientes conforme eles forem sendo ampliados, projetos desenvolvidos e implantados. Professora Solange, quais pontos fortes que a senhora destacaria, que a UFN tem, né, para que as empresas tenham essa competitividade que hoje o mercado tanto exige, né, para qualificar essa prestação de serviços que o parque vem, né, objetivando? O que a gente pode citar aí? Bom, o primeiro são recursos humanos. Ninguém faz um ambiente, um ecossistema de inovação, se não tem pessoas competentes. E eu acho que a universidade é muito feliz nesse aspecto e esse eu acredito que seja um dos motivos pelo qual a FINEP aprovou o nosso parque também. O segundo aspecto é essa preparação em termos de infraestrutura e gestão, porque nós podemos ter os melhores laboratórios. Se não houver gestão, eles vão ficar obsoletos rapidamente, são laboratórios extremamente tecnológicos. E o terceiro ponto, eu acho que são as áreas estratégicas. Nós elencamos algumas áreas que nós queremos iniciar esse processo. Isso é importante, porque quando a gente elenca algumas áreas, a gente começa a trabalhar de uma forma mais articulada. E hoje nós temos a área de inovação, por exemplo, ligada a tecnologias muito forte, né, uma área de prototipagem, laboratórios digitais. Temos a área de nanobiotecnologia, que a gente aqui viu um exemplo também muito forte, né, Enquanto que a empresa ligada ao café trabalha com o digital, a empresa da Arbossana trabalha muito com a questão da nanobiotecnologia. E uma área que eu acho que nós temos muito espaço, inclusive com a filosofia institucional, é a área de sustentabilidade ambiental. A maioria dos nossos projetos hoje estão sendo pensados, articulados em reaproveitamento, em estruturas que a gente possa fazer uso também de hoje de grandes problemas de impacto para a sociedade, para que a gente articule isso e transforme em renda, transforme em negócios. Tá certo. Agradeço muito a presença de vocês aqui. Muito obrigada. Muito obrigada. Estamos sempre de portas abertas para divulgarmos as novidades, então, do parque, de todo o ecossistema de inovação da UFM. E a gente segue ainda nesse tema da inovação, porque a notícia agora é a oferta de uma nova graduação que vai somar nessa área. O Conselho Universitário aprovou a Engenharia de Produção. Dois novos cursos de especialização também estiveram na pauta do Consul. Os conselheiros aprovaram a inclusão do curso de Engenharia de Produção no Plano de Desenvolvimento Institucional da Universidade Franciscana e, na sequência, a oferta do novo curso, já no vestibular de verão 2024. O curso de Engenharia de Produção será presencial, noturno e com 10 semestres de duração. O edital que prevê o vestibular presencial para todos os cursos no dia 18 de novembro, um sábado, também foi aprovado. Outra novidade aprovada pelos conselheiros foi a criação de dois novos cursos de pós-graduação, a Especialização em Dentística e o MBA em Gestão de Pessoas e Negócios Estratégicos. Dois cursos inovadores que fazem uma relação com o mercado e a prática profissional. A reunião do Conselho Universitário também aprovou o Calendário Letivo e Acadêmico de 2024. 10 cursos de graduação da UFN receberam essa semana visitas super especiais e que vieram bem curiosas, viu? Em mais uma edição do projeto Cientista Aprendiz, os alunos do Ensino Médio conheceram os laboratórios e espaços da Universidade Franciscana. A alegria de conhecer de perto a profissão dos sonhos tomou conta não só do Fernando, mas de vários alunos do Ensino Médio que participaram do Cientista Aprendiz. E mesmo faltando dois anos para entrar na faculdade, o Fernando ficou com mais certeza ainda de cursar jogos digitais. Vou vir para cá, parece que aqui é muito bom, os professores são muito bons e dá uma vontade, dá um gostinho de vir para cá. Perto dali, em outro laboratório, a Valentina e os colegas tinham uma aula sobre hematologia com professores e alunos do curso de Biomedicina. Eles puderam ver de perto as células do sangue através de microscópios. Eu não sabia que era exatamente assim, né? Eu via nos livros das ciências ou em algum vídeo na internet, alguma coisa assim. Por mais que a gente tenha uma ideia do que a gente quer fazer, é sempre bom descobrir outras áreas, tu veja como é, enfim, tu descobre coisas novas. Então a gente tentou mostrar um pouquinho do curso de Biomedicina. Eles puderam ver como que faz um esfregaço sanguíneo e depois observar essas células no microscópio. Além disso, eles conseguiram ver outras lâminas em que a gente pode também dizer que são áreas da Biomedicina, né? A Histologia, Lâmina de Parasitologia, Micologia, então eles puderam conhecer outras áreas também. É um pouquinho do que a gente pode mostrar no curso, né? Nesse intervalo de tempo. Mas não foi só de Biomedicina e jogos digitais que os alunos tiveram uma provinha. Além deles, fazem parte do projeto Cientista Aprendiz os cursos de Farmácia, Física Médica, Radiologia, Ciência da Computação, Sistemas de Informação e as Engenharias Civil, Biomédica e Química. No momento que a universidade abre as portas, né? Com esse grupo de cursos que faz o Cientista Aprendiz, para trazer um pouco dessa vivência científica e tecnológica para os alunos. Então o Cientista Aprendiz tem aí já alguns anos nessa caminhada de fazer essa movimentação com o ensino médio. Nessa edição, o evento de dois dias foi para alunos do Colégio Santana. Mas a iniciativa está aberta para todas as escolas que tiverem interesse e pode ser feita em duas modalidades. Numa delas, o aluno vem conhecer de perto a UFN. Já na outra, são os cursos que vão até as escolas. Para mais informações, é só acessar o site ufn.edu.br. É uma grande experiência. Ciência e religião foram o tema de mais um encontro do Fé e Café na Universidade Franciscana. Como ciência e religião se relacionam? E a ciência explica a religião? A terceira edição do Fé e Café abordou justamente esse tema. A conversa, realizada no Conjunto 3 da UFN, contou com a presença da vice-reitora Solange Fagã, do professor de filosofia Márcio Sense e do arcebispo de Santa Maria, Dom Leomar Antônio Brustolim. E essa edição também teve música ao vivo, com instrumentos musicais, animação e, claro, aquele cafezinho para animar quem participava. E se você ficou interessado em acompanhar esses momentos de diálogos e reflexões, a boa notícia é que o Fé e Café acontece mensalmente. A ideia do projeto é reunir a comunidade em debates de assuntos sugeridos pelos próprios acadêmicos e professores. Além do diálogo, os encontros que são conduzidos pelos jovens também são abertos à participação externa. E a Fé reúne todos os anos milhares de fiéis na Romaria à Nossa Senhora Medianeira. A Arquidiocese de Santa Maria chamou a imprensa esta semana para um café na manhã, um encontro para a divulgação do evento deste ano. Em 2023, a Romaria comemora 80 anos e celebra a data com várias novidades. Fé e devoção definem o maior evento religioso da região central do Estado. E em 2023, a Romaria da Medianeira completa 80 anos. São oito décadas marcadas pela capacidade de renovação e de atrair milhares de fiéis. Nesse ano, são várias as novidades que buscam trazer os jovens para mais perto da Romaria. São três dias de evento com vários shows. E já no primeiro dia, quem abre as apresentações é o Grupo Nacional Família Lima. A banda, que já vendeu mais de um milhão de discos, marca o início de uma nova era da Romaria da Medianeira, que passa a abrir os portões do parque para cantores como o Wilson Paim e bandas como o Fio de Bigode. Nós percebemos que precisamos ter uma comunicação mais direta com os jovens. Uma nova linguagem, uma nova metodologia. E isso significa buscar também outros caminhos para chegar até onde nós queremos. Por exemplo, o caminho da cultura, do esporte, da gastronomia. O nosso foco não é esse. Passa por aí. O nosso foco é a espiritualidade. Mas a espiritualidade vive num corpo que também aprecia a arte, que também gosta de esportes. Por isso, vamos fazer uma linguagem bem integrada com a realidade, para que possamos anunciar essa boa notícia. Os 80 anos de evento também contam com outra novidade. É a Pré-Romaria que vai visitar regiões da 4ª Colônia, de São Pedro do Sul, São Cepeia e de Júlio de Castilhos. E com o lema Mãe Medianeira, 80 anos de graça e missão, a Romaria vai de sexta-feira, 10 de novembro, até o domingo, 12 de novembro. Além dos shows e praças de alimentação, estão confirmadas a tradicional trezena móvel, as missas e bênçãos, as acolhidas e as procissões. São oito arcebispos que vão presidir as missas, entre eles o Dom Orlando Brandes, da Arquidiocese de Aparecida. E por aqui, a expectativa é que mais de 200 mil fiéis passem pelo Parque da Medianeira ao longo dos três dias de evento. Gente, na segunda-feira, 14 de agosto, a Universidade Franciscana vai sediar uma audiência pública sobre o papel das universidades comunitárias e o acesso ao ensino superior. Uma das pautas será o apoio de verbas estaduais para a formação principalmente de professores. A audiência será presidida pelo deputado estadual Rafael Braga, presidente da Comissão Especial das Universidades Comunitárias da Assembleia Legislativa. A UFN é a quinta universidade a realizar a audiência. O evento é aberto ao público e inicia às duas horas da tarde no Salão de Atos do Conjunto 1 e será transmitido pelo canal do YouTube da UFN TV e da Assembleia Legislativa. O Universo Acadêmico fica por aqui. Como a UFN TV vai estar transmitindo a audiência pública das universidades comunitárias na segunda-feira, nós voltamos com o Universo Acadêmico Inédito na próxima quinta, dia 17. Obrigada pela sua companhia, um beijo grande, tchau! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti